Tá bonita, tá bonita, tá bonita. Que prazer falar com você aqui, minha prima Cezalina Grace, faixa marrom de jiu-jitsu, especialista em defesa pessoal e o foco dela são turmas femininas. Quero contar toda a sua trajetória. Desde o começo, você e minha prima, a gente cresceu, né? Praticamente juntas ali nessa, na mesma geração. Você começou a treinar jiu-jitsu como uma Grace, mas parou, tomou um trauma e voltou agora. Quero entender. É, a gente cresce no tatame, né, Kira? É um privilégio e, ao mesmo tempo, é uma jornada de aprendizado. A gente tem que se encontrar ali dentro. E o meu pai, pra quem não sabe, é a faixa vermelha de jiu-jitsu e a minha mãe é Grace. Meu Pierino. Pierino. Ai, meu Deus do céu, o pelegrino. Eu lembrei da água aqui. Tem uma água ali, ó. Não, produção, por favor, pega aquela água. Eu tenho que me desculpar pro que tá assistindo. Mestre Pierino. Olha aqui. Faixa vermelha. Eu tava começando a falar com você, eu olhei ali e falei, pelegrino, fiquei com isso aqui na cabeça. E quando você falou o nome do meu pai, pelegrino. Mestre Pierino. Pierino. Pierino, tá bom, foi mal. Desculpa. É, e minha mãe é Grace, né? Pode continuar. Vai ter que cortar, porque realmente... Vai, continua. Quer começar de novo? Não, tá ótimo, bora. É, e... Então, assim, eu cresci no tatame e eu tinha o incentivo de ambos os lados. A minha mãe, ela foi uma das primeiras mulheres da família a treinarem. Ela fazia apresentações com o tio Hélio em Teresópolis. Tia Carla. Viu? Não errei o nome não. Carla com K. Carla com K. Então, a minha mãe teve essa trajetória dentro do jiu-jitsu. Morou com o tio Hélio vários anos também. E ela sempre... Ela chegou a faixa azul, né? Uma vez eu conversei com ela. Ela chegou a faixa azul, ficou vários anos na faixa azul treinando. E fez várias apresentações de defesa pessoal feminina. A nossa família sempre acreditou que toda mulher devia fazer, pelo menos, o curso básico de defesa pessoal, né? E aí, o incentivo, depois disso, no jiu-jitsu, os homens tomaram... Continuavam, né? E a gente não. E as mulheres não, no caso. Exato. E o meu pai tinha esse outro lado. Pra ele, ele encontrava muito importância. Ele sabia dos benefícios do jiu-jitsu. E ele me incentivava muito a treinar, mas também a competir. E a parte da competição nunca foi muito a minha escolha. Eu sempre senti que era algo muito importante pra ele. E passei por várias situações em competições desagradáveis. Uma foi uma lesão que eu acabei quebrando o cóccix, né? O último osso da coluna. Na competição. Tive convulsão, caí em cima do... Bem do osso mesmo, assim. Você tomou uma queda? É. E aí, desde então, ficou traumatizada a área. Tanto óssea quanto interna, né? Porque perdi completamente o controle de mim mesma. Fui levada pro hospital e tal. E depois daquilo, toda vez que eu voltava a treinar, eu tinha traumatismo. E mesmo assim, eu senti que nem o tempo apropriado de recuperação eu consegui ter. Porque o meu pai incentivava muito ao treinamento e à participação em competição. É porque na cabeça, assim, eu fico vendo, né? Pensando no passado e estudando muito a história da nossa família. Não é que eles fazem por mal, mas eles querem incentivar essas coisas. Você fala, calma aí, às vezes não, não tô no momento, né? Provavelmente o seu pai, ele olhava pra você, nossa, vou fazer dela uma campeã. Com certeza, não. A intenção 100% positiva. E também entendendo o histórico, meu pai foi refugiado de guerra da Itália, né? Ele veio com um histórico... Uma bagagem muito... Uma bagagem muito forte. Então, pra ele, ele já tinha, assim, esse espírito da guerreira também desde nova. Mas até o treinamento naquela época, né? Não tinha uma metodologia que incentivava a gente a treinar. O ambiente não era tão propenso pras mulheres e pras meninas dentro da aula. O tratamento. Então, tinham vários quesitos ali que eu simplesmente não me sentia em casa. E depois dessas lesões, quando eu me mudei pra Inglaterra, eu falei, chega. E você tava com qual idade? 17 anos. 17 anos. E aí, eu fiquei quatro anos sem... Não, e peraí, você morava no Brasil e de repente você falou, vou morar na Inglaterra. E aí, como é que foi isso? Eu morava no Brasil, eu tava com a Elite Models na época, que era uma agência de modelo. E eles também tinham uma base em Londres. E ao mesmo tempo, enfim, passei por várias fases da minha vida que... E o meu pai estava presente e a minha mãe não. E outras fases que o meu pai não estava presente e a minha mãe estava. Em uma dessas fases, eu fiquei alguns anos morando com uma... Você pode falar o porquê disso, não? Ah, acho que isso é um quesito de família, né? Alguns quesitos de saúde, alguns momentos que minha avó morreu, meus pais se divorciaram. E, às vezes, em brigas, os filhos ficam... Acabam acompanhando essa... O dilema da família. O dilema, é. E aí, depois, eu sempre senti, assim, o Roger... Eu era muito próximo do Roger, né? Fui madrinha do casamento dele. A gente sempre cresceu muito junto também. E ele estava morando na Inglaterra. E eu lembro que, na época, eu me matriculei na PUC pra engenharia. E aí, surgiu o convite de eu passar uns meses com ele na Inglaterra. Porque, depois que eu começasse, né? Colégio, faculdade, né? E aí, trabalho. Nunca ia me permitir passar seis meses fora. Meu pai é italiano. Eu queria ter essa experiência na Europa. E aí, eu fui. Estava um pouco cansada do Brasil também. E você foi morar com o Roger? Fui, inicialmente, morar com o Roger. Fiquei dois meses morando com ele. E aí, depois, eu aluguei apartamento. E aí, toda essa trajetória... Quando eu saí da casa do Roger... Quando eu cheguei em Londres, já foi um pouco um choque, né? Porque aqui, eu me achava super empoderada. Mas eu acho que eu não percebi o quanto eu era protegida. Você já tinha viajado pra fora, assim? Não. Foi a sua primeira viagem. Minha primeira viagem pro exterior. Pro exterior. Você já foi morar. Fui morar. De mala pronta. Que louca. Mas falava inglês fluentemente, né? Cresci numa escola britânica. Então, pelo menos, esse lado, eu me sentia confortável com a língua. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a entender o que é a realidade de uma mulher, principalmente, que não tem um clã em volta, protegendo e evitando diversas situações, né? E o quanto você tem que saber usar as ferramentas quando você tá sozinha diante de uma situação que você não tem pra quem pedir ajuda. Eu não tinha passado por isso ainda aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, você tava sempre com a família. Tava sempre com a família, né? E sempre em núcleos. Então, nunca fui exposta, assim, a um ambiente totalmente desconhecido sem saber pra onde ir caso acontecesse alguma coisa. Imagina. E aí, diversas situações, assim, muito desconfortáveis em trabalho. Começou com... Quais situações? Ah, uma situação, por exemplo, que foi totalmente jiu-jitsu verbal, né? Eu comecei a trabalhar num restaurante lá na época também. Uma galera super legal, jovem e meio bagunçada também. Era um restaurante chamado Hard Rock Café. E era o primeiro, assim, do mundo. E era a maior zona. E eu adorava. Só que eu era super nova ali, né? E aí, tinha sempre um gerente que sempre fazia piada. Quando você fechava o restaurante, ficava com você até mais tarde. E aí, tinha um vestiário onde a gente se trocava. E o nosso uniforme era obrigatório. Era um vestido branco super curto. Que era o primeiro Hard Rock do mundo. E todo mundo tinha que usar vestido branco. E aquilo ficava super desconfortável. Eu sempre usava a meia calça por baixo porque você tá correndo. E sobe e desce, né? E aquilo, por eles acharem que eles tinham algum poder sobre você. Porque tinham autoridade de serem seus superiores no trabalho. Sempre vinha uma piadinha. E são aquelas situações, né, Kira? Que o jiu-jitsu verbal funciona muito pros comentários desrespeitosos. 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 Então você é... Olha só, gente. Eu não tô corrigindo português. Eu não corrigiria português de ninguém. É porque ela é minha prima. Eu tenho muita intimidade. E ela mora nos Estados Unidos. Ela só fala inglês. Às vezes... Ontem, o que a gente tava conversando? Nossa, eu falei várias coisas erradas. Mas é normal porque acontece. Quando eu morava fora, isso acontecia comigo o tempo inteiro. Eu tava acostumada a falar um negócio. Aí eu traduzia pro português. Eu... Tem que parquear o carro. É. Parquear o carro, Kira? Que loucura é essa? Então... Não, eu já peço desculpa adiantar também. Porque eu falo várias palavras erradas, trocadas, assim, sem perceber. Não é errado. Falta de costume. Falta de costume. Mas se eu errar alguma conjugação aí, fica feio. Não é coisa que não. Então, assim, nesse tipo de situação onde o desrespeito é verbal, onde a barreira que foi cruzada ali é com aquele comentário, quantas vezes a gente finge que não escutou? Você fingiu ou você falou? Não, nessa situação foi uma situação muito pior, porque eu fui deixando passar. Então, quanto mais os comentários passavam, mais profundos eles iam ficando. E aí começa... Aí já começa um dia, pega no seu braço. Aí um dia te chama, mas te chama aqui, pegando na sua perna. E aí eu comecei a me sentir, eu falei, eu vou ter que me impor nessa situação. Mas você tem aquele medo do trabalho, menor de idade. Eles nem podiam ter me contratado, não é verdade? E como se, assim, a gente tá apostando em você. Sempre vem com uma história por trás, né? E aí teve um dia que eu tava saindo do trabalho, duas e meia da manhã. Era que a gente encerrava. E o gerente me fechou na porta. E ele, de vez em quando, fazia uns comentários. Eu nunca achava que ia passar daquilo. E travou. Me travou ali. E eu num vestiário, um quarto super pequeno. E eu me senti instinto ali. Eu falei, eu tenho que agir rápido hoje. Senão a situação vai ficar muito ruim pra mim. E eu usei o jiu-jitsu verbal e projetei a minha voz na hora. E parece que quando a situação realmente requer a seriedade, a calma vem, a precisão vem. E aí a gente sente realmente o risco que a gente correu depois, né? Da adrenalina, assim. Eu me tremia. E três meses depois, por acaso, eu consegui sair. Usei voz romana, mandei ele sair da minha frente. E tive que controlar a distância. Até deixei algumas coisas no trabalho esse dia. E alguns meses depois, ele foi preso. Porque ele estuprou duas meninas no trabalho. Uma canadense e uma australiana. Então, isso começou a ser uma virada de chave. Eu comecei... Mas quem te treinou pra estar preparada pra esse momento? Eu acho que foi a trajetória dentro do jiu-jitsu. Os princípios do jiu-jitsu, eles vivem dentro da gente, né? E muitas vezes a gente nem tem consciência do quão importante é carregar isso conosco. E nem que a gente tem. Porque não é preciso, não é necessário. Então, quando a gente entra um pouco nas estatísticas de agressão às mulheres, as estatísticas de estupro, de baixa autoestima, de várias situações, isso tudo vem de muita agressão verbal. Vem de situações que a pessoa não tem ferramenta. Ela não sabe o que fazer. E é que ela vai se fechando cada vez mais. Em vez dela se impor e evitar aquilo e se sentir no direito. E quando você corta o mal pela raiz, é muito mais fácil, né? Do que você deixar as coisas acontecendo. Sem dúvida. A gente, hoje em dia, trabalhando com jiu-jitsu, foi uma jornada pessoal. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? E quanto mais a gente conversa sobre os princípios com as nossas alunas, mais a gente também é lembrada de praticar aquilo no dia a dia. E mais rápido a gente detecta as situações. Que nem você falou. Assim que acontece, a gente já... Opa, isso aqui não é legal. Vou falar agora. Olha, esse comentário foi desrespeitoso. Guarda a sua opinião sobre o que eu estou vestindo para você. Então, a gente já não pensa duas vezes. Em vez de chegar no carro, chegar em casa e falar Ah, devia ter falado alguma coisa. E eu falo também que nunca é tarde para minhas alunas. Olha, ainda mais no ambiente de trabalho, alguém que você vê toda hora. Se aquele dia você não fala, não tem problema. No dia seguinte você chama a pessoa, Olho no olho, voz assertiva, calma, mas transmite a sua mensagem. Não fica guardando aquilo, esperando Ah, quando acontecer de novo eu vou falar. Não, não espera acontecer de novo. Se aquilo acontecer ontem, semana passada, e aquilo está vivendo dentro de você, chama a pessoa no canto e fala para ela Olha, esse tipo de comentário, esse tipo de relacionamento, esse tipo de liberdade, eu prefiro que a gente não tenha. Vamos manter nessa linha aqui, que é a linha de relacionamento que eu tenho com você. Nunca é tarde, eu acho, para a gente impor limite, sabe? Sim, isso serve para todos os tipos de relacionamento, né? Se é com o seu marido, com a sua esposa, enfim. Qualquer relacionamento você tem que se posicionar. Porque as pessoas, elas têm essa... Eu acho que, não sei se é do ser humano isso ou não, mas as pessoas, elas vão te testando, né? Se você deixa um pouquinho, ela vai. Se você deixa mais um pouquinho, ela vai. Quando você vê, a pessoa te domina e você fica sem voz. E os relacionamentos próximos são os mais difíceis, né? Eu tenho uma história, eu vou compartilhar aqui, sair um pouquinho do trilho rapidamente. Mas eu fiz um evento nos Estados Unidos de Women in Power. E era para mulheres que nunca fizeram jiu-jitsu. Para quebrar um pouco as barreiras que elas tinham, aquela visão de que jiu-jitsu talvez fosse uma luta muito esportiva ou algo muito físico. E a gente vai falar um pouquinho da minha metodologia, se você quiser. Mas eu fiz um evento que eu queria quebrar um pouco as partes da metodologia para elas entenderem a importância da psicologia dentro do jiu-jitsu, a importância da respiração. Então, foi um evento de quatro horas, foi a metade do dia. A gente abriu com um seminário de defesa pessoal, situações do dia a dia. E aí, depois, a gente fez uma hora de respiração. Teve uma pausa para almoço, para elas se conhecerem, trocarem. A gente ofereceu um brunch, que a gente fala lá que é um café da manhã, meio almoço. E aí, a gente encerrou com uma roda com uma psicóloga liderando umas dinâmicas em grupo. E foi super legal. E tinha um aluno nessa academia que eu alugava que ele sempre ficava me assistindo da aula só para as mulheres. Às vezes, ele pedia para treinar comigo, eu falava, meu programa é só feminino. Mas ele falava, mas eu sinto, eu preciso também usar a minha voz. É muito interessante isso. Ele estava sentindo falta dessas outras áreas que ele nunca tinha presenciado. E aí, ele falava, poxa, eu queria muito que a minha esposa treinasse. Ela precisa muito, ela tem muito problema de autoestima, ela tem muito problema de autoconfiança, mas ela jamais vai entrar em uma academia de jiu-jitsu. E aí, eu lembrei, quando eu comecei a divulgar aquele evento, eu falei com ele, eu falei, olha, eu vou te enviar o convite e a sua esposa vai ver que vai ser um ambiente só feminino, eu acho que ela vai se sentir mais confortável, eu gostaria muito que ela viesse. E ela veio, e quando ela entrou, ela entrou aqui, ela se escondendo, olhando de baixo para cima, assim, super nervosa. Fez a minha aula, foi se soltando aos poucos. E aí, depois desse evento, ela assinou, entrou na minha aula e começou a treinar comigo. Um mês depois, ela me chamou para conversar no final da aula, eu fiquei até emocionada, mas ela me chamou para conversar e falou, Cezalina, eu queria te agradecer, você mudou a minha vida. Eu falei assim, é mesmo? Mas por que, Catherine? Ela falou, porque depois de treinar com você durante um mês, eu tive coragem de ter uma conversa com meu marido que eu estou querendo ter há 14 anos. Nossa! Uau! Nunca é tarde mesmo. Então, nunca é tarde. E ela teve essa conversa e... E o relacionamento dali só melhorou. E ela é jornalista, ela trabalha com comunicação, mas ela internamente tinha muita dificuldade. E eu tenho certeza que foi a parte do jiu-jitsu verbal, ela ficava roxa, ela suava, e ela é triatleta. Então, na parte do treino do jiu-jitsu, ela tirava de letra. Na parte dos exercícios de postura da campeã, a gente atravessando o tatame e reinforçando uma com a outra. Eu faço alguns exercícios que uma atravessa o tatame de frente para a outra e tem que manter o olho no olho, porque elas ficam desconfortáveis, aí começam a olhar para baixo. E aí, depois, começar a usar a voz, tanto para o positivo, quanto para o negativo, tanto para impor limites, né? A voz, o uso da voz é sempre positivo, mas tanto para impor limites, quanto para também ter a confiança de agradecer, de expressar sentimento. A gente tem que ter muita confiança para virar para alguém e falar isso é muito importante na minha vida. Ou me desculpa. Ou me desculpa. Exatamente, se retratar. Às vezes é mais fácil a pessoa impor limites com um estranho, uma pessoa que, ó, isso aqui não é ok da licença, do que com quem ela está convivendo, casada há 14 anos. Como é que você vai mudar a dinâmica daquele relacionamento? Tem que ter muita coragem. É, são conversas difíceis, né? Que a gente tem que ter ao longo da vida. Isso serve também, às vezes, na empresa. Eu vejo muitas situações que você tem que tomar aquela decisão difícil e você pensa, putz, beleza, mas eu vou tomar. Eu tenho que tomar essa decisão, sabe? E o que acontece em todos os tipos de relacionamento é essa importância de você plantar a semente da coragem dentro de você, da autoconfiança. E tudo isso, o jiu-jitsu é uma ferramenta super poderosa para plantar isso nas pessoas como um todo. Muito. Principalmente quando a gente fala de mulheres. Porque nós crescemos em um ambiente onde a mulher é muito olhida. Pelo menos no Brasil, muito mais até. Você, ah, não, finge que não está vendo. Não, você é mulher. Deixa que eu resolvo. Eu cresci ouvindo muito isso, sabe? Não, não, não. Qualquer coisa a gente te protege. Qualquer coisa me chama. Né? É. Quem nunca viu isso? É. Não, não, não. Qualquer coisa chama o papai aqui. Qualquer coisa chama o tio. Então você vai depender sempre de outra pessoa para te defender. Não, na família a gente cresceu assim, ouvindo. Tem alguém te chateando, minha filhinha? Está precisando de alguma coisa? É assim mesmo. Tem alguém te chateando, minha filhinha? Pode deixar que eu resolvo. Né? Não, e resolviam, mas assim. É, mas muitas vezes eles não estão lá na hora, né? E quando eles não estão? Exatamente. Você tem que se posicionar. Você tem que dar as ferramentas para essa pessoa, né? Para essa mulher, para essa criança, para ela se posicionar quando... Porque o mundo é assim. A gente vai ter que buscar os nossos objetivos, as nossas coisas, e uma hora você vai estar sozinha. Não tem como. O crescimento é individual, né? Você não tem como proteger seus filhos para sempre. Por mais que isso seja doloroso, porque eu sou mãe de três, e isso é algo que eu penso bastante, sabe? Eu tenho uma pergunta. Você vê, nota alguma diferença no desenvolvimento das suas filhas dentro do jiu-jitsu, hoje, que elas já estão sendo inseridas no esporte, dentro de uma metodologia totalmente estruturada, estudada, preparada, com uma equipe multidisciplinar que você tem, e a forma que foi com você, que era uma coisa mais livre, sem uma estrutura, né? Um ambiente totalmente diferente. Eu fui uma sobrevivente de uma época do jiu-jitsu. Que, assim, no jiu-jitsu infantil, principalmente, não tinha uma metodologia, né? A metodologia da família Grace foi muito utilizada na primeira geração, na segunda geração. Depois, o foco ficou muito na parte da competição, né? Na maioria dos espaços. Não vou generalizar. Algumas pessoas continuaram seguindo nisso, mas pouquíssimas. Na maioria foi muito pra essa parte do alto rendimento. Alto rendimento. Então, eu só te respeitava se você fosse campeã, se você me amassasse no treino, se você treinasse duro. Então, era uma realidade ali que um ambiente onde ele era muito difícil, né? E, cara, dentro disso, eu me apaixonei pela competição. E eu adorava também. Então, assim, eu tava super inserida. Mas eu percebi, ao longo do tempo, isso, assim, anos e anos e anos depois, que... Por que que minhas amigas não treinam comigo? Por que que não tem tantas mulheres inseridas dentro desse espaço? E aí, essa experiência foi me abrindo a mente pra entender o quão bom é o jiu-jitsu e o que que eu poderia retirar dessa cultura, dessa experiência que eu tive, que não foi legal. Não pra mim, mas pra muitas outras mulheres que tentaram entrar. E eu falei, pô, eu tenho algo incrível na minha mão e que pode transformar e influenciar positivamente muitas pessoas e muitas mulheres. Como que eu faço isso sem que elas fiquem com receio de entrar no espaço, né? Sem que elas não se sintam confortáveis do papo que tá ali dentro, de pessoas sem camisa. Então, eu fui tirando tudo que eu achava que não era legal, mas mantive a força e a potência e tudo que o jiu-jitsu me trouxe, entendeu? Então, organizar a metodologia pras crianças, trazer essa equipe multidisciplinar, tudo foi por conta das minhas filhas. Eu me vi como mãe sem saber aonde colocar minhas filhas pra treinar jiu-jitsu. E aí eu falei, acabou a minha história dentro do jiu-jitsu? Poxa, eu competi a minha vida inteira, tenho vários títulos mundiais, mas e agora? O que eu faço a partir de agora? Meus filhos vão, sei lá, andar longe disso? Como que vai ser? Aí tive a ideia de montar a Grace Corps pra ensinar os meus filhos. E aí isso se estendeu aos outros, todos os filhos e todos os filhos que são nossos alunos e que a gente quer o melhor pra eles, né? E que essa entrega, com muito amor, com muita dedicação, é a entrega que eu quero dar pros meus filhos ou dou pros alunos da Grace Corps, sabe? E a gente vê uma transformação muito incrível, assim, com quatro anos de história, que é um tempo pequeno, mas que a gente já conseguiu tocar muitas pessoas, assim, positivamente. Então eu vejo um jiu-jitsu que eu cresci, foi ótimo pra minha experiência, mas percebo que tinham algumas questões, eu tirei essas questões pra poder organizar a minha academia do jeito que eu acredito, do jeito que eu quero, com a cultura que eu quero, com o tipo de posicionamento e muito, 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 fui muito inspirada pela história dos nossos bisavós. Carlos e Hélio, o que eles faziam na Academia Grace na década de 50. É incrível. É incrível. O primeiro livro do vovô Carlos, 1948, não tem posição de jiu-jitsu, mas ele fala sobre a importância de você respeitar da autoconfiança, de você comer bem, de você não se envolver com drogas. Então, olha que incrível. Lá naquela época, ele já estava associando e passando a importância que não é só a técnica, é o que você usa da técnica pra evoluir na vida. E isso foi se perdendo. É, a técnica sem filosofia, ela se torna uma arma negativa, né? Um perigo até. Um perigo. Exato. Isso você falou muito bom. Quando você tem a técnica, mas não está atrelada à filosofia, do respeito, da humildade, da benevolência, de tudo isso que entra dentro do jiu-jitsu, essa pessoa pode usar pro mal. Porque é uma técnica poderosa. Sim. Você consegue dominar uma pessoa, você consegue, né? Você consegue matar uma pessoa se você quiser. Exato. Agora, se você não tem dentro de você os valores de você saber calma aí, eu não quero bater ninguém, eu não quero humilhar ninguém, eu não quero usar disso pra machucar as pessoas. Sim. Eu quero pra me autoconhecer, me capacitar e me deixar pronta pra qualquer desafio. Acho que esse que é o maior lição assim do jiu-jitsu e que eu quero plantar essa semente nas minhas filhas. Minhas filhas amam jiu-jitsu. Eu não forço elas a ser obrigada a fazer. Elas têm a rotina, eu acho que é importante ter disciplina, estimulo que elas tenham disciplina, então elas têm as atividades, elas frequentam as atividades, mas o jiu-jitsu, elas vão com o maior prazer. Elas vão, ai mamãe, não sei o que, minha filha ganhou a faixa amarela, agora tá super feliz, tá vibrando, então ela vai, filha, como é que é o andar da campeã? Ela anda toda, toda com a postura. Então, eu vejo o jiu-jitsu como uma ferramenta pra elas de empoderamento mesmo. Elas se posicionarem, não passarem por situações que nós mulheres já passamos. E como é que eu tive essa virada de chave, César? Que loucura isso, porque assim, vamos lá, eu cresci no jiu-jitsu esportivo, competindo o tempo inteiro, num ambiente onde eu realmente só respeitava quem era campeão. Se você não tivesse nenhum título, tipo, eu olhava e falava, César não tá falando o quê? Nunca ganhou nada. Essa era a cultura, a cultura era essa. Eu lembro dentro de casa, alguém ia falar alguma coisa, ah, fulano nunca ganhou nada, que falar o quê? E tipo, a pessoa nem tava falando de jiu-jitsu, tava falando de outra coisa, mas não podia me ter opinião, entendeu? Então, eu cresci nesse ambiente, e aí, eu perdi aqui, até um fio da meada, que eu ia falar aqui, qual era a pergunta mesmo? Do ambiente que você cresceu, como você viu o seu desenvolvimento, né, dentro do jiu-jitsu, e do relacionamento que você tinha com o tatame nessa época, com o espaço que você proporciona hoje em dia pras suas filhas. Elas estão tendo um crescimento, uma introdução, um desenvolvimento do jiu-jitsu diferente. Então, nesse ambiente, era só competição, competição, competição. E eu entendo o seguinte, você, quando você é um bom professor, você dá aula pra todos os perfis, mapeia o perfil do aluno, e consegue entregar pra ele o que há de melhor, pro que ele quer, o que ela quer. No caso, as minhas filhas, eu vejo a Aira, a Aira mais velha, ela curte jiu-jitsu, ela adora fazer as técnicas, mas se eu botar ela numa competição, ela não curte. Eu já falei com a minha filha, você quer competir lá, e mãe, pra quê? Eu, é, já a Kiara, já a mais nova, já tem uma coisa mais, assim, ela tem essa vontade de competir lá, eu quero, eu quero mãe, quero ganhar medalha e tal, então tem que entender o perfil, e isso pode mudar lá na frente. Sim. Quando você mapeia o perfil de cada aluno, aí é o pulo do gato pra você ter sucesso como professor, como professora, que aí você consegue entregar exatamente o que aquela pessoa quer. Então tem alunos e alunas, um vai querer competir, o outro não vai querer competir, vai querer praticar defesa pessoal pro estilo de vida, a outra pessoa vai querer praticar pro hobby, a outra pro autoconhecimento, a outra pro controle emocional, que o jiu-jitsu trabalha muito, a importância de você respirar no momento certo, tá calma em situações adversas, você tá no treino ali, situação que, caramba, não consigo sair, tô aqui presa, tem que ter calma pra entender qual é o melhor momento de sair. Então são vários os ensinamentos, né? Até a arte do jiu-jitsu, assim, a gente se movimenta, eu até falo de vez em quando, eu falo, nossa, eu tô dolorida, nem sabia que tinha um músculo aqui que existia, né? O corpo, ele se move de uma forma, Você usa o corpo como um todo, né? São todos os músculos do corpo, a conexão com o seu próprio corpo. E eu falo muito, que é uma coisa interessante, assim, desculpa te interromper, é, pra mulheres, o jiu-jitsu, eu acredito que torna a gente mais feminina, que é muito louco, é o oposto da visão de uma pessoa que nunca fez jiu-jitsu, teria, pelo menos no ambiente, assim, que você proporciona, aí dentro do programa, que eu ofereço também nos Estados Unidos, porque, quanto, quanto mais confiante você é, mais a vontade você se sente, pra mostrar a sua personalidade, né? Pra se vestir da forma que você quer, pra se apresentar, pra pessoas que você sempre quis conhecer, pra expandir o seu ciclo social, o seu ciclo de trabalho, seus relacionamentos, porque a insegurança faz você ir se fechando, às vezes você quer usar uma coisa, mas você fala, hoje não, porque eu não vou nem saber me importar, o que eles vão achar de mim, aí você fica insegura, ou você, finalmente, encontra uma pessoa que você é fã, vocês trabalham no mesmo ambiente, você adoraria fazer uma parceria algum dia, e você não tem a coragem de ir ali, de se apresentar, você não se acha bom o suficiente, então, a autoestima, a feminilidade, isso tudo vem muito da prática, de você, essa conexão corporal, você entender o seu corpo, isso permite com que você se conecte com a sua essência feminina também, e ao contrário do que muitas pessoas pensariam, né? Ah, eu não vou treinar, vou ficar toda masculina, vou ficar com a orelha estourada, aquilo não tem a orelha estourada, e foi super campeã e competidora, eu também não tenho, e muita gente da nossa família não tem, né? Então, eu acho que... Porque as pessoas já tem um estereótipo, assim, do lutador, da lutadora, e acham que todo mundo que vai nesse caminho vai ser assim, né? E é muito pelo contrário, você tem vários bons exemplos, e que pessoas, assim, isso trava muito as pessoas de entrarem no jiu-jitsu. Eu tenho relatos de pais que falam assim, ah, vim aqui matricular meu filho, mas minha filha não, não de jeito nenhum, tá maluco? Já aconteceu isso com você? Não porque eu sou do aula pra menina, né? Então, eu passo o processo oposto, na verdade. Hoje em dia, eu dou aula particular pra alguns meninos, porque a irmã treina, e aquilo virou um problema dentro da família, principalmente porque dentro do meu programa, eu criei uma personagem pra contar a história do jiu-jitsu, a história da nossa família, a trajetória, né, do esporte, pra que eles se aproximem e entendam de onde veio aquela prática, né? Porque você, o jiu-jitsu, ele tem essa responsabilidade do legado e da continuação, que é muito bonita, né? É um esporte novo, se a gente parar pra pensar. E, da mesma forma, tem um embasamento muito forte. Então, dentro dessa personagem, das histórias, das brincadeiras, e desse programa, as meninas são loucas, né? E essa história, quando você começa a contar a historinha, quando você começa a ter essa conexão, você prende muito mais as crianças, né? Que é o prender, não é do... Ah, prender a criança é de... Cativar. Cativar. Essa é a palavra. Você cativa essa criança, porque crianças gostam do lúdico, elas querem a história, elas querem o personagem, elas querem se sentir poderosas, elas botam o kimono, eu falo assim, você tem superpoderes, aí ela já anda assim, já começam a andar... diferente, sabe? É muito bom. E aí... É o traje da guerreira, né? É o traje da campe... É, você fala guerreira sempre, que é... Qual é o slogan? Water in the... The warrior in... Put the warrior on. Put the warrior on. Vista a sua guerreira. Vista a sua guerreira, que é muito legal, é... Esse seu slogan. Eu sempre falo que é o... O traje da campeã, né? O andar da campeã, pra que todos os nossos alunos tenham essa atitude. A atitude de campeã, que é falar olhando no olho, é fazer boas coisas, é saber se posicionar quando não se sente confortável. Então, trazer essa ideia que eles são campeões mesmo, na vida, né? Com tudo. Mas eu acho que quando você entrega valor, é... Depois que o valor é reconhecido, aquilo se torna inquestionável. Mas, inicialmente, sempre existe aquela barreira de... Mas eu vou colocar no jiu-jitsu, ou eu vou colocar na ginásica olímpica, ou eu vou colocar na natação? E uma pergunta muito importante hoje em dia, né? Ainda mais quando a gente fala das estatísticas também, de bullying, de meninas. Existe um gap de autoconfiança na infância que eu acredito muito que a desigualdade que a gente vive hoje em dia no mercado de trabalho entre homens e mulheres começam nessa fase da infância, aonde as meninas e os meninos, quando são muito novos, né? Muito jovens. Eles crescem juntos, brincam juntos, biologicamente a força ainda é equivalente. E aí, quando começa a chegar numa idade mais pra oito, nove anos, começa a se desenvolver que a força do menino começa a prevalecer sobre a força da menina, a menina começa a também ficar um pouco mais insegura, em questão ao posicionamento. Os meninos... A maioria dos relatos de bullying nos Estados Unidos lá são os meninos dizendo tudo que as meninas têm que fazer e mandando nelas pra cá e pra lá. Eu sempre pergunto pras mães, né? Quais são as situações que vocês mais passam pra eu inserir essas situações do dia a dia? Elas falam, nossa, os meninos, eles mandam e desmandam nas meninas e arrastam pra cá e empurram pra lá. Então, o meu processo, como o meu programa já é reconhecido como sendo só de meninas e mulheres, os irmãos ficam, assim... Eles não aceitam o que eles não podem fazer porque a menina chega em casa e ela conta. E assim, eu tenho um dever de casa. Então, eu conto histórias no começo da aula, a gente faz uma roda e toda semana, toda história traz um valor do jiu-jitsu, um princípio do jiu-jitsu. Então, o primeiro é a coragem porque pra você ter postura da campeã, você tem que ter a coragem. E aí, a gente entra em compaixão, em benevolência, em respeito, honestidade, persistência, inclusão, sustentabilidade. Então, todos os valores que eu acredito são pilares importantes pra um ser humano se desenvolver, eu conto nas histórias através dos olhos dessa menina. E essas histórias, elas se tornam um dever de casa. Então, o valor da semana, elas têm que praticar aquele valor e na semana seguinte, elas têm que me voltar com uma história de como elas exerceram aquele princípio na vida delas, no dia a dia. E é muito legal porque esse é o momento que eu praticamente me retiro e existe uma troca muito rica entre elas. e elas começam a reconhecer e a dar valor umas às outras. Em vez de ser só aquela coisa tudo vem de mim, porque elas veem que uma usou a inclusão com a irmã mais nova, porque ela se tornou consciente que ela estava excluindo um pouco a irmã de tudo e o dever de casa essa semana é praticar a inclusão. A outra incluiu o pai que trabalha até tarde todo dia, então ela criou um espaço pra incluir o pai em alguma atividade com ela que era algo que ela estava sentindo falta. E aí você começa o quê? A transformar a família. Aí a outra incluiu uma menina na escola que ela notava que estava sempre sozinha e ela vestiu a responsabilidade da inclusão e ela foi se apresentar pra menina e chamou a menina pra brincar com elas no intervalo de almoço. E uma está escutando a história da outra então você começa a criar ali uma troca muito enriquecedora porque elas saem dali não só com a sua própria história mas com a visão de como esse princípio pode ser aplicado em diversas áreas da sua vida e elas também praticaram o jiu-jitsu verbal porque elas estão falando em público e falando na frente da turma inteira como elas usaram aquele princípio toda semana. Ou seja, em uma aula você consegue agregar muitas ferramentas que elas vão usar em diversas áreas da vida. Você falou aí de oratória de inteligência emocional de coragem pra falar em público de saber se defender então assim é muito legal isso. E é exatamente assim eu faço isso dentro da Grace Corr também e vejo uma transformação vocês têm graus que você dá tem o grau colorido que são os graus das virtudes então as crianças ficam com todos os graus assim tem umas que tem uma faixa aí vem o grau isso aqui que vem na faixa esse aqui é o grau técnico que é um grau branco e aí do outro lado da faixa das crianças tem o lugar pra você colocar os graus coloridos aí tem o grau o grau vermelho é o do comprometimento o grau amarelo da alimentação saudável sempre criando desafios pra eles fazerem dentro de casa que eles vão ganhar aquele grau então eles ficam assim tia eu comi brócolis eu não gosto de brócolis não mas eu comi pode me dar o grau e aí nisso você influenciou essa criança a experimentar algo novo. É muito engraçado porque essa parte dos princípios são a principal parte que envolve a família porque a criança ela leva aquilo pra dentro de casa essa parte da alimentação saudável uma das minhas semanas a história é sobre super strength uma força invisível que veio através da alimentação pra ela entender que essa força interna e a energia interna dela vem através do que você come você é o seu alimento o vovô Carlos falava muito sobre isso e aí eu fiz um desafio com elas e falei então tá bom qual o desafio que a gente vai fazer em conjunto de dever de casa pra essa semana e o delas era não comer açúcar e parar de tomar coca cola e etc e aí a menina chegou em casa e ela ficou regulando o pai o pai me mandou um e-mail super engraçado mas ele ficou proibido de tomar coca cola a filha ficava atrás dele o dia inteiro quando ele ia comer chocolate então a educação pra ele não perder a força interna com os soldadinhos dele com os soldadinhos dele internos e o que que acontecia os irmãos ficavam muito frustrados aí eu comecei a dar aula particular pra alguns meninos porque virava escândalo em casa quando a irmã botava o kimono pra vir pro jiu-jitsu eles choravam mas por que? eu não posso fazer mas isso não é justo e aí até parte do meu coração um pouco mas pra mim o principal é a pergunta que é impactante na minha mente sempre com a minha história também dentro do jiu-jitsu e vendo muito o ambiente que eu vivo nos Estados Unidos é se você quiser empoderar uma menina por onde você começa? por onde você começa? né? e eu quis eu quis ser essa resposta assim eu quis que o meu ambiente fosse essa resposta e é o que você falou você quer empoderar empoderar é tudo é o poder de oratória é a inteligência emocional é a conexão com a equipe com o time é você sentir que você faz parte desse time que você também tem uma responsabilidade que você representa um legado e um histórico então você carrega consigo tanto o amor pela prática e pelas técnicas que você está desenvolvendo quanto o respeito e a consciência do poder que vem através daquilo então são muitas coisas que é muito difícil você replicar em qualquer ambiente o que a gente tem é uma escola de empoderamento e o jiu-jitsu é o carro-chefe é a ferramenta-chave mas eu acho que aprendi muito com você aprendo até hoje o fato de você ter montado uma equipe multidisciplinar me mostrou que esse realmente era o caminho eu tenho uma psicóloga também hoje em dia nos Estados Unidos que pratica jiu-jitsu que é a que eu levei no meu evento de Women in Power para falar com as mulheres que traz consciência das estatísticas e a gente trabalha muito nos cenários que ela passa com as clientes dela também em terapia e a gente tem essa troca porque é tudo é o corpo é a mente é o espírito dentro dessa jornada que a gente está é muito rico é muito legal e a transformadora é muito bom ver uma criança uma menina que você às vezes chega na academia muito tímida chega na academia chega no espaço assim tipo não quer entrar está com questões e se transforma ser um aliado à família para o empoderamento das mulheres é demais não tem preço é não tem preço eu fico assim muito emocionada de ver quando a gente tem uma graduação o que é graduação quando a criança entra ela começa na faixa branca e depois ela vai tem faixa cinza amarela enfim ela vai evoluindo até chegar a faixa preta na fase adulta mas a conquista da faixa é algo tão importante e você criar esse simbolismo a criança ela entende que o seguinte aquela faixa só ela pode conquistar ninguém pode dar de presente e olha que incrível no mundo que a gente vive hoje que as pessoas querem dar 500 mil coisas para os filhos e os filhos passam na loja de brinquedo e querem o tal brinquedo e compram na hora e que tem todas as roupas é uma loucura a gente vive numa sociedade imediatista totalmente imediatista e tudo vira fácil para essa criança então criança que recebe tudo isso uma criança de 5 anos já tem um telefone o melhor telefone que tem tem tudo quando ela vê que a faixa só ela conquista olha o simbolismo disso que é incrível não pode pedir de natal não pode pedir para a mamãe e papai para eles comprarem na loja só através do que? disciplina esforço determinação todas as virtudes importantes para você formar uma pessoa de sucesso sim então você vai plantando aquela semente ali naquela criança e vai florescer vai florescer com certeza porque você mostra para a criança que ela é capaz quando você dá o presente que ela pediu quando você dá uma coisa e tudo começa a se tornar muito fácil quando vem uma adversidade da vida você nem se sente capaz de lidar com aquilo aí você vai o que? você vai buscar o caminho mais fácil você vai buscar uma droga um remédio para dormir porque você está estressado em vez de você buscar a respiração para acalmar e se conectar com o seu sistema nervoso você vai buscar o caminho mais fácil vou tomar um remédio aqui para dormir e resolve o meu problema está acontecendo isso no mundo como um todo no Brasil principalmente parece que o Brasil é um dos países que mais que mais tem consumo de ansiolite a produção me ajuda será que é esse nome? vou falar errado aqui mas é que mais toma remédio para ansiedade para depressão para tudo isso tarde a preta exatamente o Brasil está entre os entre os países mais ranqueados nisso e aí a gente tem que trabalhar essas ferramentas para poder de alguma forma de alguma forma melhorar a nossa sociedade como um todo é e tem situações assim que uma das minhas alunas ela não tem nenhum dedo na mão né e foi exatamente assim nasceu assim e ela entrou na academia exatamente como você tinha falado a voz não saia escondida a mãe tentando trazer e ela super tímida provavelmente ela tinha um receio da mão né de tipo das pessoas ficarem olhando e aí e passando várias situações de bullying na escola que foram se tornando insustentáveis até que ela não queria mais ir para a escola foi que a mãe me procurou que volta a nossa pergunta né quando você quer empoderar a sua filha você leva ela aonde e essa mãe é uma das minhas alunas mais fiéis eu falo que ela é minha porta voz em Los Angeles porque ela realmente viu a transformação na vida dela e você vê que não tem preço porque ela não sabia mais o que fazer ela não sabia mais para que caminho levar a filha dela porque você vai trocar de escola e aquilo vai acontecer de novo e é o que você falou a angústia dela de não poder estar ali para defender a filha e ao mesmo tempo não saber o que fazer para que a filha aprendesse a se defender sozinha e hoje em dia ela vê ela senta ela assiste a aula eu tenho um programa também que são mães e filhas e ela participa da aula com a filha e ela me liga direto falando várias histórias agora que quando alguém corta ela na fila tudo que faziam antes ela se impõe na hora e que quando alguém tinha um menino que levantava a mão dela na aula falava olha você tem mãozinha e aí ela saia chorando da turma hoje em dia ela arranca a mão e fala eu não gosto disso não me toca e é uma diferença gritante para uma criança que tem 5 anos hoje em dia ela tem 7 ela está comigo há 2 anos mas aonde que você ia conseguir encontrar esse tipo de serviço né então eu vejo que a gente está na indústria da prestação de serviço né para melhorar para melhorar as vidas das pessoas e da autoconfiança é a autoconfiança é o grande é o grande ganho que é o que é importante para tudo na nossa vida eu chegar aqui conversar com você de igual para igual tem pessoas que se sentem inferiores né até a produção pegou agora uma informação aqui que o Brasil é o país segundo a OMS que é mais ansioso isso mais ansioso do mundo olha só gente mais ansioso do mundo então essa transformação das mulheres e das meninas que aprendem jiu-jitsu me deixa assim tão feliz porque eu fui essa menina que eu aprendi jiu-jitsu mas muito para a parte de alto rendimento e assim eu fui bem no alto rendimento ok bem não muito bem né a Kira ela é humilde até demais ela fala assim ah não eu sou 5 vezes campeã mundial 3 vezes campeã 12 não eu sou 5 vezes campeã mundial durante 8 anos eu dominei as competições e ganhei todos os campeonatos faz uma década você viu uma prima coruja né mas assim eu me dei bem nisso mas muitas meninas não se deram bem e aí pararam como que essas mulheres também conseguem se beneficiar do jiu-jitsu sabe mas mesmo ganhando competições eu me vi em situações nas quais eu fiquei calada porque competição você está treinando para competir você não foca em inteligência emocional em saber falar e o que fazer nessas situações que podem acontecer no dia a dia quando eu me vi calada mesmo sendo campeã mundial em uma situação muito parecida com a sua que você viveu em Londres eu falei caraca eu me futei para casa aquilo me corroía é horrível eu girava para um lado para o outro não conseguia dormir eu falei meu Deus do céu eu não falei nada o que eu faço e aí o que você fez eu me via eu precisava de algo dentro de mim para trabalhar essa autoconfiança para o dia a dia e que a defesa pessoal me deu quando eu comecei a estudar defesa pessoal praticar defesa pessoal eu falei opa caramba virou a chave aquela rodinha de defesa pessoal que você faz é sensacional a roda de defesa pessoal é o que? você se coloca no centro com várias pessoas em volta e essas pessoas tem que te atacar e você não sabe como que ela vai te atacar você tem que estar preparada para tudo isso é vida aí é uma metáfora para a vida você tem que estar preparado para tudo que vai acontecer na sua vida você não consegue mapear não dá para ter um roteiro isso aqui vai acontecer eu vou fazer isso porque é o que acontece no dia a dia na verdade agora só para concluir a roda da defesa pessoal foi uma ideia que eu peguei nos irmãos Valente que fazem um trabalho incrível de defesa pessoal em Miami e aí eu faixa preta ele falou Kira você quer ir na roda? aí eu mas assim de cara? aí ele não, não se não quiser não precisa tipo aí eu me senti eu vi a adrenalina que é ir para essa roda então eu tive que treinar fiz várias aulas para eu me sentir confortável de entrar na roda de defesa pessoal mesmo sendo campeã mundial de jiu-jitsu então a importância da defesa pessoal se eu tivesse treinado mais defesa pessoal longo da minha infância e da minha enfim da minha fase de competição eu teria sido com certeza uma atleta melhor e não teria passado por situações constrangedoras nas quais eu não conseguia me posicionar eu tive uma vez teve uma vez que foi horrível é um dono de uma marca de kimono chegou e falou assim ah eu queria te patrocinar eu falei tá bom e aí nessa conversa do patrocínio na verdade eu não queria me patrocinar nada ele queria usar isso como um argumento para ter algo algo a mais comigo né então assim foram várias situações e eu não falei nada também mais uma vez eu me calhei agora depois que eu plantei essa semente segura porque se você falar alguma coisa ela já era não me calo mais eu sou outra mulher eu sou outra mulher e a partir do momento que eu me transformei eu preciso passar isso adiante não posso guardar isso pra mim e eu passo adiante com os meus alunos como um todo né eu dou aula pra homens e mulheres mas você com seu foco na defesa pessoal feminina é muito bom porque você também nichou e aí você cara prepara essas mulheres como ninguém eu nichei porque as estatísticas me chocaram muito quando eu fui me aprofundando mais no universo feminino e fui entendendo o que as mulheres passam e a falta de oferta de algo que venha a ser enriquecedor pra vida delas pra que elas lidem com essas situações de uma outra maneira eu encontrei ali a minha missão o meu espaço que nem você citou aqui a OMS dizendo que o Brasil é o país mais ansioso então Kira vamos abrir academia no Brasil inteiro acelera esse processo de expansão tem muita gente precisando da Grace Core no Brasil eu sinto muito isso com o jiu-jitsu nos Estados Unidos com a minha metodologia porque tem muito espaço e tem muito jiu-jitsu nos Estados Unidos todas as esquinas você vai e tem mas maioria não quero generalizar eu falo todas mas maioria com o foco no jiu-jitsu é esportivo você vai lá pra aprender a se defender você não vai aprender porque o foco é chão o que tá acontecendo na academia na academia na competição então os professores não tem metodologia eles olham o campeonato que aconteceu no fim de semana e falam ih maneira hein legal isso aqui que eles tão fazendo vou ensinar não e o que acontece com uma mulher né quando eu comecei a me aprofundar mais nas estatísticas de abuso a mulher de agressão de autoestima você tem essa estatística na cabeça? se a sua produção quiser jogar aí eu mandei um nossa produção consegue tudo você acha que olha o nosso estúdio é incrível nosso estúdio é muito incrível você pensa entra aí você estala o negócio liga o telão sobe ht control é demais mas eu queria agradecer nosso estúdio ht control aqui na barra da tijuca lá valei? olha só nossa ainda entrou o telão todo maravilha né a gente mantém a conversa sempre leve mas acho importante tocar em alguns pontos de meninas então você vê que começa na infância qual é a principal porcentagem mais de 7 a cada 10 meninas sofrem agressão verbal então você começa na infância a sofrer agressão verbal e não saber se impor e aquilo vai te minando vai minando do seu desenvolvimento então se você começar a enxergar a relação direta que existe entre a agressão verbal e social que as meninas sofrem e aí depois você vê a quantidade de mulheres que tem baixa autoestima 80% das mulheres sofrem baixa autoestima porque se você sofre uma agressão verbal na infância você começa a acreditar que aquilo ali é o que é você tem que aceitar isso pra sempre na sua vida porque você não recebeu uma alternativa exato porque eu chego e falo você é muito feia você é burra você acredita a criança acredita naquilo porque ela não tem nenhum ambiente que tá empoderando ela falando você tem coragem você é uma criança incrível você é uma campeã você é uma campeã você cuida das crianças do seu time você representa aí essa criança empoderada se você fala pra ela você é feia você é burra você é isso você é aquilo ela vai falar hã? ela vai falar eu não sou nada disso e não fala comigo assim que eu não gosto eu não vou acreditar no que você tá falando exatamente que é o que acontece na nossa vida o tempo inteiro tem pessoas querendo te botar pra baixo e quanto maior o sucesso maior a pressão também a gente sempre acha ah não mas a hora que eu estiver nessa posição aí tudo isso vai passar não só vai aumentar então a única alternativa que a gente tem é se preparar é encarar e dentro dessa estrutura que a gente cria você tem um sistema de união né você tem alguém pra compartilhar também que é a rede de apoio que no Brasil o pessoal fala muito sobre isso é a rede de apoio pra te apoiar nesses momentos sim e aí enfim quando eu fui me deparando cada vez mais e me aprofundando com essas estatísticas a violência doméstica aumentou muito durante o covid todo mundo em casa trancado exatamente estresse perdendo emprego empresas falindo não que nada disso justifique uma agressão né claro que não você potencializa as pessoas que são agressivas que não tem esse controle emocional exatamente homens que querem dominar as mulheres que acham que ah porque eu sou homem a mulher tem que me obedecer ah porque eu sou homem e a minha esposa tem que fazer o que eu quero né na hora que eu quero e aí a mulher fica naquela situação sempre de ah meu Deus se eu não fizer isso ele vai separar ah não mas eu dependo financeiramente dele ah mas ah sempre tem sempre uma desculpa né a mulher bota muito essa questão cria desculpas porque é uma fuga é uma fuga né porque você não sabe o que fazer se você não tem uma alternativa você não sabe o que fazer então pra mim o foco foi muito criar um ambiente pra mudar esse cenário aqui se daqui a 5 anos 10 anos a minha academia vai abrir espaço pra homens pra meninos eu sou aberta a essa ideia eu não sou contra ter um espaço o meu movimento não é um movimento contra os homens é um movimento a favor das mulheres e eu quero ter certeza que a dinâmica o ambiente que eu tô criando é pra recepcionar mulheres que passaram por todos os tipos de situação e que vão entrar ali e vão se sentir confortáveis pra entrar no tatame e é um passo de cada vez se você pensar na jornada de uma mulher que nunca treinou jiu-jitsu se você olhar na estatística 81% das mulheres e essa estatística de 81% de mulheres que sofreram algum tipo de abuso sexual isso são múltiplas vezes em diversos locais não é uma vez só que aconteceu aquilo na sua vida é uma vez no trabalho é uma vez no relacionamento são diversos relatos dentro de uma mesma pessoa eu não conheço nenhuma mulher que nunca tenha sofrido alguma situação eu também não todas as minhas amigas todas as minhas alunas todas as mulheres quando você começa a entrar em algum assunto já passaram por uma situação que na maioria das vezes não souberam se impor também então imagina que essa mulher que não soube se impor nesse acontecimento na vida ela tá buscando o jiu-jitsu como uma ferramenta de empoderamento ela entra na academia você não sabe o histórico daquela mulher aí é uma academia focada em jiu-jitsu esportivo ah oi tudo bem bem vindo aí você entra é um ambiente que nem você falou com os homens sem camisa falando alto você já tá super intimidada só tem você de mulher ou você vê uma mulher no tatame e pra ela tomar essa decisão de procurar uma academia de jiu-jitsu ela já quebrou muitas barreiras na cabeça dela muitas e aí quando ela chega lá ela fala caramba e aí você é colocada muitas vezes diretamente numa posição o jiu-jitsu ele é um esporte de contato numa posição que nem foi explicada e que pode remeter a alguma situação traumática o gatilho emocional que você tinha então ela tá ali ela tá olhando o relógio pelo amor de Deus que horas que essa aula vai acabar mentira daqui e nunca mais volta nunca mais na vida ela vai voltar por isso se você tá procurando um espaço pra treinar jiu-jitsu mulher ou homem procure saber quem é esse professor qual é a metodologia como é esse espaço pegue depoimentos de alunos de alunas porque assim assiste uma aula assiste uma aula antes tem muitos espaços de jiu-jitsu que não estão capacitados pra atender um perfil vários perfis né um perfil que não se encaixa nessa questão somente do alto rendimento mas principalmente estão não estão preparados pra receber a mulher e as meninas né as crianças e é por isso que eu criei um espaço só pra mulheres mesmo porque eu quero que do momento que elas estacionam o carro e elas olhem pra porta a decoração a pintura já é tudo diferente elas já se sintam acolhidas acolhidas tirou a palavra da minha boca é conexão é conexão a gente tem uma energia que passa é mas você você hoje dá aula pra várias pessoas famosas né filha do Mel Gibson esposa do Mel Gibson aquela menina qual o nome dela Capitã Mar o que mais a Brie Larson enfim eu não guardo muito os nomes não mas você conseguiu entrar num nicho que é difícil de entrar e provavelmente né eu tenho certeza disso que é porque você faz um trabalho muito diferenciado agora você tá em Hollywood na Beverly Hills naquele meio que tem 500 mil academias de jiu-jitsu e você foi escolhida pra fazer isso porque essas pessoas não se identificam com o que tá sendo oferecido pra elas sim e foi até engraçado assim como começou esse programa né porque eu trabalhei com jiu-jitsu em 2012 eu e meu irmão a gente abriu uma academia de jiu-jitsu e o jiu-jitsu voltado pro esportivo né o jiu-jitsu voltado totalmente pro esportivo tinha um pouco assim de projeções de solo assim técnicas de queda mas nada muito voltado pra defesa pessoal na época falando dos cinco pilares né mas você trabalhava na gestão você não treinava praticamente não treinava praticamente não dava aula mas nessa academia eu comecei a desenvolver uma aula de pais e filhos eu comecei a querer muito que essa integração familiar e esse laço familiar se estreitassem dentro do nosso ambiente então uma vez por mês eu comecei a criar uma metodologia quais são as técnicas legais que o pai pode treinar com o filho e aí aquilo foi se desenvolvendo e eu fui vendo o quanto aquilo era valioso né pra família os depoimentos que eu fui recebendo de como o relacionamento dele estava mudando e se aproximando e aí nessa época a gente acabou vendendo academia depois meu irmão foi trabalhar em outra carreira eu também comecei a trabalhar muito com produção pra Fox pra UFC e comecei a trabalhar como apresentadora e acabei migrando um pouco pro mundo do entretenimento fiquei sete anos fazendo isso você trabalhou na Olimpíada aqui do Rio né foi foi apresentadora ela tava sempre no telão telão dos eventos dava cedo ali né trabalhei com o Comitê Internacional Olímpico né a gente tinha um programa diário nas Olimpíadas e foi super legal assim que nem você a nossa trajetória de vida é muito engraçada né porque de uma certa forma aí o jornada se passa ali né parecido porque me ajudou muito também na comunicação trabalhar como apresentadora aprender a lidar com o improviso a projetar a voz a criar ambientes aonde eu era a geradora de energia e a líder do momento que o Jiu Jitsu a aula é um pouco isso né a gente tá liderando e tá apresentando a arte da nossa família pros alunos nossa peça de teatro ali né você tá num palco é o nosso palco é e e com isso eu acabei criando vários relacionamentos dentro desse meio né eu tava sempre indo em premiere de filme encontrando é vários atores e aí quando eu assim que eu voltei das Olimpíadas eu tava gravando um comercial com o Van Diesel e a irmã dele era produtora do comercial e ela conhecia né a família Grace e a filha dela tava passando por algumas situações na escola e ela pegou meu contato e toda hora ela me pedia por favor você pode dar uma aula pra minha filha eu falava eu não tô trabalhando com isso no momento mas eu posso te recomendar e eu recomendava a academia pra ela e na semana seguinte ela me ligava olha não não tem condições eu quero muito que você dê aula pra minha filha por favor aí você falou é isso eu preciso entrar nisso aí e eu exatamente aí eu vi ela falou quando ela falou pra mim olha todo dia que eu busco a minha filha na escola ela tá chorando eu não sei o que fazer quando eu escutei isso de uma mãe eu me coloquei no lugar dela porque aí eu vi que ela não tava buscando uma recreação ela tava buscando uma solução pra um problema que tava se agravando e se eu sinto no meu coração que eu fui capacitada através da minha família pra solucionar aquele problema eu não podia dizer não e aí eu montei esse programa de mães e filhas pra ela e pra um grupo de mais nove amigas eram dez amigas e aí daí foi se expandindo uma foi me recomendando pra outras aí veio o Sean Parker também que é um dos maiores donos do Facebook na época era presidente do Facebook a mãe a esposa e a filha começaram a treinar comigo aí esse foi um dos casos que o filho dele faz aula particular comigo que virou um problema na família e aí um foi me recomendando pro outro e o trabalho é bem feito boca a boca é rápido e todo mundo se conhece nesse meio é um meio muito restrito assim porque eles também acho que se protegem muito pra não se colocarem em experiências ruins então quando eles encontram algo que eles sentem que foi muito valioso eles na hora nossa então isso que acontecia muito aí uma das minhas alunas saia e ligava pra mais três você entra num espaço onde não tem concorrente é porque você você encontrou um nicho que tava precisando do jiu-jitsu mas que não se identificava não se identifica com os espaços que tem por perto exatamente é o que eu sinto aqui no Brasil também eu sinto muito que os nossos alunos da Grace Corps eles não se identificam assim eles não treinariam em nenhum outro lugar se eu não fosse com você eu penso muito isso eu fico olhando eu sinto isso nos meus alunos também não estariam confortáveis nos outros lugares porque ali a gente tem uma atenção plena a cada aluno e é muito individualizado individualmente em cada um o seu objetivo é diferente do meu que é diferente da minha filha que é diferente do meu marido enfim então cada um tem um perfil você tem que saber trabalhar com cada um eu acho que esse eu sempre falo isso muito quando eu dou meus cursos eu dou vários cursos pra professores de jiu-jitsu professores de jiu-jitsu são cursos profissionalizantes eu falo isso entendam o perfil do seu aluno só assim você consegue virar a chave pra se colocar num outro patamar e ter muitos alunos senão você fica ali sem crescer 30 anos no mesmo lugar mesmo número de alunos nada acontece é a mesma coisa e fica girando naquela rodinha ali é que é uma abordagem diferente né é uma conexão individual na missão realmente de como eu posso te auxiliar como eu posso te ajudar porque quem transforma a vida é o próprio indivíduo né mas como eu posso te capacitar dentro do conhecimento que eu angarei na minha vida do meu trabalho da minha jornada da minha família enfim de toda a minha trajetória pra que você no fundo a decisão ela é do indivíduo né eu acredito muito que o crescimento ele é individual mas o o meio pode te influenciar de uma maneira boa e de maneira ruim e o nosso objetivo é ser esse meio bom e tá ali pra poder ser mais uma mais um complemento né pras famílias pra que as famílias tenham ali mais uma pessoa falando de coisas boas pros filhos pra que você possa inspirar uma aluna a se alimentar melhor a cuidar do corpo a cuidar da mente um aluno que de repente aprendeu a respirar com o jiu-jitsu e aí na vida ele se coloca de outra forma e uma confissão assim egoísta né porque tenho certeza que você também passa por isso mas no fundo essa jornada que a gente fala muito de ajudar os outros de oferecer essas ferramentas pras pessoas para que elas usem para transformar para transformarem a vida delas mas na verdade a nossa vida está sendo transformada todo santo dia e tem muitas vezes eu vejo muita gente que às vezes teve uma oportunidade teve uma coisa muito positiva na mão e took for granted não sei nem como fala isso mas assim não deu valor sabe deixou pra lá deixou pra lá e tava nem aí né não tava nem aí e a gente tá nessa jornada de tá ensinando de tá criando de tá empreendendo dentro desse meio relembra a gente o tempo todo o quanto isso é importante porque às vezes assim a gente sempre se alimentou bem a gente já tá conectado com o nosso corpo mas quando você vê alguém começar a aplicar na vida dela os conselhos que você deu de alimentação e você vê a transformação aquilo fortalece mais ainda a sua decisão né e quando eu eu vejo muito assim porque o dever de casa das minhas alunas eu também participo né porque elas olham pra mim e falam e a sua história como é que você praticou com paixão essa semana mas isso tem a ver com exemplo o professor a professora ele é o exemplo nem sempre ele é mas ele deveria ser ele deveria ser mas ele é exemplo pro bem ou pro mal mas muitas vezes ele fala algo que ele não pratica e isso é muito ruim você falar algo e você não praticar tipo aí você tá cortando uma palavra importante da virtude das virtudes ali que é a honestidade mas é muito louco Kira porque até na criação dos filhos tem muito pai que faz isso inconscientemente tem muito pai que fala pro filho para de berrar mas eu tô berrando com você vai dormir cedo mas eu só durmo três da manhã não posso tomar refrigerante mas eu tô tomando uma coca cola é uma loucura mas literalmente um pai faça o que eu digo não faça o que eu faço e só o exemplo arrasta não adianta você pode falar o que for pros seus filhos pros alunos pra quem é professor é o exemplo é como você trata as pessoas é o olho no olho o cuidado que você tem com o todo mas principalmente com o outro com as pessoas que te rodeiam mas eu falei que é uma jornada egoísta porque isso tudo pra você poder praticar isso você tem que estar exercendo pra você poder propagar isso você tem que estar exercendo então assim o olho no olho a forma que você trata as pessoas começa consigo mesmo eu tenho que me tratar bem que é o amor próprio ele é muito importante eu tenho que me amar o suficiente pra saber que eu mereço me dedicar a algo e melhorar eu mereço procurar um curso algo que vai me auxiliar porque muitas vezes as pessoas elas tem o desejo mas elas não tem nenhum amor próprio de achar que elas devem investir em si mesmas então elas estão sempre isso acontece muito com mulher eu tô falando um pouco da perspectiva de mulher as mães pelo menos nos Estados Unidos tem muito isso assim elas estão sempre cuidando de todo mundo em volta delas meus filhos também meu marido minha casa e elas se colocam por último da fila então aquilo vai te minando no dia a dia e você não consegue mais dar aí você começa a ficar frustrado no seu relacionamento com seu marido aí fica estressada não tem como e você não consegue o que depois depois de um certo tempo cuidar de ninguém mais porque você tá doente exatamente eu falo isso toda minha aula no final da aula quando a gente encerra a respiração eu sempre relembro elas da importância delas estarem ali naquele momento que é só pra elas e delas estarem fazendo algo pra elas mesmas eu tenho várias mães que falam essa é a única atividade que eu tenho pra mim ai como eu amo na aula de sexta-feira elas veem assim ai hoje esse momento é meu é uma hora do dia na semana que eu vou dedicar só pra mim pra algo que eu sei que vai fazer eu me sentir bem então olha a responsabilidade que eu sinto de ter certeza que eu vou oferecer uma aula que vai trazer bem estar que vai trazer capacitação que ela vai sair dali se sentindo mais forte se sentindo mais feliz se sentindo conectada com as mulheres no ambiente sentindo que ela aprendeu que ela cresceu e que ela vai querer voltar semana que vem porque é tão limitado o tempo que ela tem pra fazer algo pra ela mesma que se ela escolher eu estar ali comigo eu quero ter certeza que ela vai sair satisfeita e feliz e que ela vai sair uma pessoa melhor esse é o isso que você falou é incrível César porque o aluno a aluna que entra no espaço ela tem que sair com a sensação de que ela tá muito melhor do que quando ela entrou porque muitos alunos a maioria eles chegam ali putz vou me esforçar ai hoje eu não tô afim de fazer nada mas eu vou me esforçar e quando chega e é do caramba e sai com a sensação maravilhosa ainda bem que eu vim é exato graças a Deus que eu tive a coragem de levantar e acabar com a minha preguiça pra poder ir pra essa aula mas por isso que eu falo porque que é uma jornada egoísta porque você tem que também tá pensando em si como professor porque se você não se melhorar se você não estudar psicologia você não vai saber lidar com o aluno na hora que você vai corrigir um aluno até rapidamente você vai falar não, não, não você já frustrou aquele aluno você já tá falando que ele tá fazendo errado ao invés de falar ótimo tenta desse jeito aqui também coloca a mão aqui talvez vai facilitar o tempo todo e quando você estuda psicologia quem tá se beneficiando? você você vai melhorar todos os seus relacionamentos então é um ciclo infinito eu acho que esse ciclo de professor e aluno o ciclo que a gente oferece do jiu-jitsu e do relacionamento é um ciclo infinito de crescimento é muito lindo que até né na cerimônia de graduação que você fez da Grace Cor no final o Malvino até chorou falando um pouco sobre isso ele se emocionou falando do poder da transformação que é a transformação dele a sua transformação a transformação dos alunos a transformação do time dos professores e é muito lindo assim você poder acompanhar um ao outro né eu acho que isso é uma coisa muito legal do jiu-jitsu você vai acompanhando a transformação das pessoas que treinam com você e vibrando com isso e vibrando porque hoje as pessoas não vibram com o sucesso dos outros né há uma inveja tipo eu vibro muito com o seu sucesso eu também teve um caso que aconteceu agora no Brasil que tomou uma repercussão muito grande que foi uma menina uma atriz que ela é super famosa é novinha deve ter uns 20 anos 20 e poucos anos enfim e ela foi estuprada ela não relatou o estupro ela ficou com vergonha de relatar o estupro foi uma pessoa conhecida ou desconhecida? foi conhecida muito famosa e ela não relatou esse estupro ela não quis denunciar enfim guardou aquilo pra ela essa dor toda e aí o estuprador era conhecido dela? eu não sei ela não falou quem era ela não quis denunciar tá depois de um tempo ela foi tava se sentindo mal foi ver ela tava grávida desse estupro e aí ela teve o filho e colocou pra adoção a questão é aí coitada tá sofrendo na internet tem muita gente julgando e tá uma loucura mas a questão é quantas mulheres sofrem estupro e olha só elas se sentem culpadas você sofre uma violência e você se sente culpada por isso quantas mulheres não denunciam? muitas então até essa estatística duas a cada dez mulheres reportam que foram estupradas já é uma estatística estarrecedora inaceitável e na verdade ela não é uma estatística apurada porque a grande maioria não relatou o estupro essa provavelmente só relatou porque ela teve a consequência da gravidez e enfim da adoção e ela tá tendo que lidar com isso agora mas imagina todos os casos que a gente nunca nem ouve falar então assim volta realmente ao que você falou a autoestima porque a pessoa ela se sente culpada ela acha que ela causou aquilo de alguma maneira porque você já puxa o problema é sempre você porque você não é boa o suficiente então tudo que tá de errado no mundo a culpa é sua você é uma porcaria ah provavelmente eu causei aquela situação porque você é de repente eu me deixei levar eu não fui eu deveria ter eu deveria ter falado mais assertivamente sempre tem uma questão porque a característica do abusador é te colocar nessa situação exatamente ele te coloca nessa situação porque ele não te abusa só fisicamente o abuso ele se inicia já psicologicamente e por isso que eu coloco minhas filhas no jiu-jitsu porque eu quero que elas tenham a capacidade não só de verbalizar de elas se colocarem saberem se posicionar mas principalmente na questão física porque se acontecer ela tem as ferramentas o jiu-jitsu trabalha muito a parte de chão e na situação estupro nessas situações é a situação de guarda do jiu-jitsu sim é a situação onde a gente se sente mais confortável na verdade pra poder sair pra poder usar as pernas pra poder usar os braços então você não fica sem ação totalmente vulnerável e só o fato eu tenho alguma chance não é assim ah Kira então quem faz jiu-jitsu nunca vai ser estuprada na vida não mas você tem pelo menos mais chances do que uma pessoa que não tem nenhuma ferramenta e a probabilidade mais chances de sair mais chances de sair com certeza e complementando 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 o que você falou a probabilidade de você sofrer é sim menor porque os estudos mostram que o relacionamento de um agressor e uma vítima ele começa com a linguagem corporal você tá de alguma forma dando sinais de que talvez aquele caminho ali vai ter menor resistência do que o outro o caminho Y porque você tem duas mulheres vamos supor a sua filha e uma outra menina que não faz jiu-jitsu que não tem ferramentas o fato de você não ter as suas ferramentas quem você é se manifestam no seu corpo tudo que a gente busca de conhecimento na vida seja intelectual seja físico seja emocional aquilo se manifesta na forma que a gente fala na forma que a gente age na forma que a gente se relaciona na forma que a gente caminha na forma que a gente se apresenta pro mundo e uma pessoa que é um agressor ele sempre vai buscar um caminho mais fácil o caminho da vítima porque é aquilo que na doença dele atrai ele pra aquela situação é a adrenalina da vítima da presa é biologicamente é a presa com o predador então se você não se posiciona como uma presa você sim já tá prevenindo a grande maioria desses casos ah porque você faz jiu-jitsu significa que você não vai ser estuprada não até porque o jiu-jitsu que você tá fazendo você tá aprendendo linguagem corporal postura assertividade verbal olhar no olho em qualquer circunstância né o abuso começou quando ah porque eu devia ter falado eu não falei a pessoa que ela veio te abordar ela já tá lendo a sua linguagem corporal ela já sabe que você não vai falar nada ou ela já espera que ela vai ter um domínio sobre você porque você já tá mostrando e muitas vezes vem ah eu vou te pedir uma informação opa eu tenho postura projeto a voz já controlei a distância falei olhando no seu olho a pessoa ela já vai pensar duas vezes quer saber deixa pra lá sabe o que é a situação de estupro o estuprador ele precisa que você esteja numa situação assim ele te enforca normalmente ou segura teu braço mas normalmente enforca tá porque ele quer que você tenha o rosto do pânico o rosto de medo só assim pra ele continuar olha que loucura ele é atraído por isso ele é atraído por isso pela luta tanto é que é muito louco assim né porque cada um ensina o que acha que funciona assim mas até quando eu tava pesquisando essas estatísticas e pesquisando as ferramentas que eles ofereciam tinham pessoas que falavam que o segredo pra você escapar de um estupro era você não lutar contra era você não fazer nada porque aquilo fazia com que o agressor desistisse porque o que mantinha ele ali era a luta era o desespero era essa agonia então quando ele sente que você ah ok que ele entendeu como se fosse sugerindo fazer uma psicologia reversa também não recomendo nem um pouco mas você vê pra você ver os absurdos o problema o problema é que as pessoas que estão que estão nessa situação normalmente elas lutam sem saber lutar por isso mas pra você ver os absurdos é um instinto só de sobrevivência e aí você gasta energia você fica naquela situação horrorosa e assim o jiu-jitsu quando você trabalha da maneira correta com a defesa pessoal você tem ferramentas de alavanca que você consegue assim ter muitas chances de sair dessa situação sem dúvida Cezar tem um presente aqui pra você opa já sei que coisa boa abre aí vê se você gosta o maior presente eu recebi que foi a minha faixa marrom que eu carrego na minha bolsa onde eu vou acabei de graduar Cezalina olha agora sim lindo sua coleção tá mais ainda sua força interna com certeza sua força interna coleção linda parabéns tá demais Cezalina pegou a faixa marrom agora comigo a gente tá no ano de 2022 em breve será a nova faixa preta da família Grace muito bom ter essa várias mulheres da família seguindo nesse caminho da faixa preta quando eu comecei olhava assim e falava quem é sua mãe chegou na faixa azul tia Rose chegou na faixa azul acho também tinha algumas ali mas ninguém tinha seguido e agora a gente vai ver um mar de novas Grace's Grace's é isso Grace's mar de novas Grace's por aí César muito obrigada amei trocar essa energia com você esse papo muito 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 bom queria que você terminasse mandando uma mensagem para as mulheres que tem receio de fazer jiu-jitsu peguei de surpresa pode pensar elas estão aqui no mundo todo né all over the world falei certo sim pode pensar pode pensar que eu vou tomar o meu suco a minha mensagem é o meu slogan vista sua guerreira é isso acabou estava aqui deitada com uma mensagem gigante você quer uma mensagem longa para as mulheres vai ser a melhor decisão que ela vai tomar na vida dela eu acho que é uma escolha intimidadora em alguns momentos mas que a decisão dela de começar o jiu-jitsu agrega a decisão dela de começar o jiu-jitsu é o primeiro passo da transformação dela nessa jornada que isso traga o otimismo que ela vai encontrar e a coragem que ela vai precisar ter vai se refletir em todas as áreas da vida dela é isso muito obrigada Cezalina Grace nova faixa marrom da família Grace especialista em defesa pessoal feminina está dando aula hoje lá em Los Angeles na Califórnia então pessoal se inscreve aqui no canal queria agradecer a nossa produção nota 1 milhão todos faixas pretas HT control nosso estúdio até a próxima valeu foi ótimo adorei